Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Cursinho Ideia. Eu me chamo Yasmin Silva e vou estar ministrando a aula de matemática 1 para vocês e essa é a parte 1 de três partes da aula de probabilidade. Eu montei esse mapa mental bem simples para vocês entenderem melhor o decorrer da aula, porque para estudar a probabilidade a gente precisa entender alguns conceitos básicos. No caso eu vou citar 5, que é o experimento aleatório, o espaço amostral, o evento, combinações de eventos e a frequência relativa. Sendo que as combinações de eventos elas são divididas em três, a união de eventos, interseção de eventos e complementar de um evento. A partir disso, depois que a gente abordar todos esses conceitos, a gente entra na definição e cálculo da probabilidade. O primeiro conceito básico é o experimento aleatório. Um experimento aleatório é aquele que não é possível prever qual resultado será encontrado antes de realizá-lo. Como por exemplo, quando a gente joga um dado, eu não tenho como prever qual vai ser o resultado antes de jogar o dado. Não tenho como afirmar com certeza. Por exemplo, quando eu jogar o dado vai cair o número 3. Eu não tenho como ter essa certeza. E da mesma forma eu jogar uma moeda, eu não tenho como ter certeza se vai dar cara ou coroa. Eu só vou saber do resultado depois que eu jogar a moeda, depois que eu realizar o experimento. O segundo é o espaço amostral. Chamamos de espaço amostral e indicamos por esse símbolo aqui, ômega, um conjunto formado por todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Como assim? Eu tenho o meu experimento aleatório aqui, ô, que é eu jogar uma moeda. E qual vai ser o meu espaço amostral? O espaço amostral vai ser definido por todos os resultados possíveis, por todas as possibilidades. E ao jogar uma moeda, a gente só tem duas possibilidades. que ela da cara ou da coroa. Então, o meu espaço amostral vai ser definido pelo conjunto de K e C, onde K representa a cara e C a coroa. Certo? Outro exemplo, um dado. Qual é o espaço amostral de um experimento aleatório que seria jogar um dado? Seria o conjunto dos números de 1 a 6, já que eu tenho 6 possibilidades. Então, é o total de possibilidades. O terceiro conceito básico é o evento. Em um experimento aleatório que possui seu espaço amostral ômega, o evento será um subconjunto de ômega. e ele é indicado por uma letra maiúscula. Como assim? Vamos exemplificar. Lançar um dado, experimento aleatório, e eu tenho o meu espaço amostral, definido pelo conjunto dos números de 1 a 6. Certo? Aí, dentro desse meu espaço amostral, eu posso definir alguns eventos, como por exemplo, a ocorrência de um número par, que eu intitulei aqui de evento A, certo? Indicado pela letra maiúscula. A ocorrência de um número par. Quem vai ser esse meu evento? O evento A vai ser definido pelo conjunto dos números 2, 4 e 6. que seria, caso eu jogasse o dado, quais as possibilidades que eu tenho em ter um número par. O meu evento B, por exemplo, eu defini aqui como a ocorrência de um número maior ou igual a 4. Quando eu jogo um dado, para um número ser maior ou igual a 4, quais são as possibilidades que eu tenho? 4, 5 e 6. E eu intitulei aqui de evento B, certo? Outra informação importante é que eventos com apenas um elemento são chamados de eventos elementares. Por exemplo, se aqui eu tivesse definido um evento C, se eu definir aqui como evento E, números maiores que 5, eu só vou ter um elemento, que é o 6. Então, esse evento aqui é um evento elementar. O quarto conceito básico seria as combinações de eventos. Como eu falei, vão ser divididos em três. Se usarmos algumas operações entre eventos, podemos combinar dois ou mais eventos para dar origem a novos eventos. Como assim? Eu pego dois ou mais eventos e eu posso combinar eles e formar novos eventos, certo? O primeiro é a união de dois eventos. Sejam A e B dois eventos que ocorram, então A união B será um novo evento. Aqui só está falando que esse símbolo aqui é representado pela união. Então, isso aqui se chama A união B. Ou seja, se eu unir dois eventos A e B que ocorram, eu tenho a união entre esses dois eventos. Vamos aqui voltar e dar um exemplo. Vamos fazer aqui... Aqui eu tenho um evento A e evento B. Vamos fazer aqui a união de A e B. A união B. A união B, eu estou dando origem a um novo evento, certo? Vai ser um novo evento e eu estou utilizando dois eventos para formar um novo evento. E eu estou fazendo a união. Então, essa união aqui vai ser definida por dois, quatro e seis. Certo? E aí... Ou seja, o que eu estou fazendo aqui nesse novo evento? Eu preciso que quando eu jogue o dado, as possibilidades sejam a ocorrência de um número par ou a ocorrência de um número maior igual a quatro. E aí eu tenho essas possibilidades. Eu preciso ou que dê um número par ou que dê um número maior igual a quatro. Aí eu tenho essas possibilidades, certo? O outro é a interseção de dois eventos. Sejam A e B dois eventos, então A e B será também um evento que ocorrerá se A e B ocorrerem simultaneamente. Dizemos que A interseção B... A, esse símbolo, é a interseção entre o evento A e o evento B. Certo? Vamos fazer um exemplo. Ó, eles precisam ocorrer simultaneamente para meter a interseção. Vamos aqui exemplificar. Eu fiz A e união B, agora vamos fazer a interseção. A interseção B vai ser definida pelo conjunto dos números 4 e 5. Por quê? Porque eu preciso que esses dois parâmetros aqui ocorram simultaneamente. Eu preciso que o número seja par e que além dele ser par, ele seja maior ou igual a 4. Opa, aqui tem um 5, é 4 e 6, certo? 4 e 6. Então, eu preciso que as duas coisas ocorram ao mesmo tempo. Enquanto na união, eu preciso que uma delas ocorra. Na interseção, eu preciso que as duas ocorram ao mesmo tempo. Certo? Então, essa é a diferença entre as duas. Outro tipo de combinação de evento é o complementar de um evento. Então, A elevado a C será também um evento que ocorrerá se A não ocorrer. Dizemos que A elevado a C é um evento complementar de A. Vamos ver algumas aplicações para poder entender. Bom, um dado é lançado e é observado o número da face de cima. Então, eu tenho um experimento aleatório, que é jogar um dado, certo? E eu tenho o meu espaço amostral, que são todas as minhas possibilidades. E agora, eu vou definir alguns eventos. O evento A, que é a ocorrência de um número par. Quais as possibilidades? 2, 4 e 6. Ao jogar o dado, eu só tenho essas possibilidades de dar um número par. O evento B seria a ocorrência de um número maior ou igual a 4. Quais são as possibilidades? 4, 5 e 6. Ao jogar o dado, para ocorrer esse evento, eu só tenho essas possibilidades. E, por último, o evento C, que seria a ocorrência de um número ímpar. Onde o evento C será definido pelos conjuntos do número 1, 2, 3 e 5. Que são os números ímpares. Agora, a gente vai exemplificar o complementar de um evento. O que é? Eu tenho que A elevado a C corresponderia a ocorrência de um número não par. Por quê? Porque A é a ocorrência de um número par. E A elevado a C vai ser a ocorrência de um número não par. É como se fosse o inverso, certo? E C acontece. Então, sempre o número aqui que estaria teoricamente na base. O evento da base, ele não acontece. E o evento que está no expoente acontece. O C aqui acontece. Por quê? C é a ocorrência de um número ímpar. E aqui eu tenho três números ímpares. Então, C acontece. A não acontece, porque eu não tenho nenhum número par. Que é o A. Outro exemplo aqui é o B elevado a C. Que seria a ocorrência... O evento B elevado ao evento C, né? Que seria a ocorrência de um número menor que 4. Por quê? B é a ocorrência de um número maior que 4 ou igual a 4. E B é como se fosse o inverso. B elevado a C é como se fosse o inverso. Então, a ocorrência de um número menor do que 4. E C acontece. Porque aqui eu tenho a presença de dois números ímpares. E C é a presença de números ímpares. Então, o evento da base não ocorre. E o evento do expoente ocorre. Certo? Ele acontece. E todos os números que são menores do que 4, ao jogar o dado, eu só tenho essas possibilidades. Um, dois e três. Certo? E o último conceito é a frequência relativa. Em um experimento aleatório, apesar de não sabermos qual será o resultado, sabemos que certos resultados são mais frequentes que outros. Sendo assim, podemos calcular a frequência que determinado evento acontece. Aqui é a fórmula da frequência, certo? Bom, aqui a frequência relativa vai ser igual ao número de vezes que o meu evento aconteceu pelo número de vezes totais. Como assim? Vamos exemplificar. Por exemplo, ao jogar um dado 150 vezes e observarmos que o dado ficou com face de cima 32 vezes com o número 4, evento 4. Então, a frequência relativa do evento 4 será... O que eu estou analisando? Eu estou analisando a frequência relativa do meu evento 4. Qual vai ser a frequência relativa do evento 4? Que vai ser um 4. Vai ser o número de vezes que eu obtive o resultado do meu evento, que foi 32, sobre o número de vezes totais, que foi 150. Se eu dividir isso, eu vou ter um valor de 0,213. Se eu pegar esse valor e multiplicar por 100, eu tenho um estimativo em porcentagem. Ou seja, o que essa porcentagem quer dizer? Que de 150 vezes que eu joguei o... De 150 vezes que eu joguei o dado, 21,3% eu obtive o resultado do meu evento analisado, que é o evento 4. Certo? Esse evento 4, vocês podem notar que ele é um evento elementar, porque ele só é um elemento, certo? Agora, a gente pode entrar na definição de probabilidade. Através da probabilidade, é possível analisar as chances de um determinado evento ocorrer. Como assim, né? Por exemplo, quando a gente joga dois dados no chão, através da probabilidade, a gente pode calcular quais são as chances de ambos caírem com a mesma face para cima. Por exemplo, eu jogar os dois dados e caí o número 1 em um dado e o número 1 também no outro dado, ou o número 3 e o número 3, o número 5 e o número 5, por exemplo. E o mesmo vale para saber o resultado de uma moeda lançada para o alto, se ela cairá com a parte da cara ou coroa para cima. Então, com a probabilidade, a gente tem como saber quais são as chances disso ocorrer, daquilo que eu estou analisando ocorrer. Agora, vamos para o cálculo da probabilidade. O cálculo das probabilidades é feito por meio da razão entre o número de resultados favoráveis pelo número de resultados possíveis. Ele pode ser representado pela seguinte fórmula. A probabilidade é igual a MA, que é número de casos favoráveis sobre o número de resultados possíveis. Vamos ver aqui. Dessa forma, a probabilidade de sair o número 6, que é o evento 6, no lançamento de um dado, por exemplo, é calculado da seguinte forma. Qual é o número de resultados favoráveis? É 1, que é cair o 6. Eu só tenho uma possibilidade. Eu quero o número 6, eu só tenho uma possibilidade, que é dando o número 6. Então, aqui é 1. E quantos resultados são possíveis? 6, já que o dado tem 6 faces. Se eu dividir isso aqui, eu tenho 0,666. E aí, se eu multiplicar por 100, eu tenho essa probabilidade de um porcentagem. Ou seja, ao jogar um dado para cima, a probabilidade de eu obter o número 6 é de 16,6%. Outro exemplo, se a gente lançar os dois dados ao mesmo tempo, qual a probabilidade de dois números iguais ficarem voltados para cima? Ó, o número de casos favoráveis e número de casos possíveis. Isso aqui é um A, mas vocês podem colocar um F ou qualquer outra coisa, apenas para exemplificar. Aqui eu já dei a resposta, né? 6 e 36, mas no slide seguinte a gente vai entender por que o número de casos favoráveis é 6 e por que o número de resultados possíveis é 36. Vamos lá. Eu tenho dois dados. E quando eu jogar eles para cima, eu tenho 6 possibilidades de que eles tenham o mesmo número, que é 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, 6 e 6. Certo? Essa daqui é mais fácil de entender. Então, eu tenho aqui o meu número de possibilidades. Para ele dar o mesmo número, são 6 possibilidades, ó. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. As possibilidades de darem números iguais. 6 possibilidades. E aí, quais são os totais de possibilidade? Supondo que aqui tenha 1, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 6, né? Supondo que o dado 1 tem o número 1. Se eu supor que o dado 1 tem 2, aí vai ficar 2 aqui, né? 1, aí, se eu supor que o dado 1, ele tem o número, ele cai com o número 2, eu vou ter que o dado 2, ele pode cair com o dado 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí eu vou montando essa tabela. Certo? E aí, se eu contar cada quadradinho desse, eu vou ter, eu vou ver que vai ser 36 possibilidades. Só que não necessariamente eu preciso montar uma tabela dessa. Por exemplo, se eu for jogar 50 dados, se eu for jogar 20 dados, fica muito difícil construir uma tabela dessa. Mas eu sei que o fato de eu jogar um dado é um experimento aleatório, se eu jogar esse dado. Se eu jogar outro dado, vai ser mais um experimento aleatório. Esse experimento aqui tem 6 possibilidades. E esse experimento aqui também vai ter 6 possibilidades. Se eu multiplicar a quantidade de possibilidades de cada um, eu tenho a quantidade total de possibilidades, que vai ser 36. Então, basicamente é por isso que aqui tá 6 sobre 36. Certo? E quando eu dividir, eu obtenho uma porcentagem de 16,6%, uma probabilidade de 16,6% dele de obter dois números iguais quando eu jogar os dois dados pra cima. E é isso galera, bons estudos e obrigado pela atenção. Tchau.